Tava eu verificando o áudio aqui Vamos chegar mais pertinho de vocês, Brasil E aí galera, eu voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês E esse vídeo, na verdade, ele vai resolver a minha vida Porque, o que é esse vídeo, gente? Toda vez que eu posto uma fotinho lá, que eu nem acho que minha edição é das melhores, né? Mas o povo vai lá e pergunta Camila, que aplicativo é esse? O que você tá usando? Como você fez essa foto? Então eu vou fazer nesse vídeo uma edição pra vocês Vou mostrar que aplicativos eu uso, olha que alegria Não reparem nisso aqui, Brasil Isso aqui é a única coisa que me restou de 2019, nesse ano de 2020 Que situation, hein? Camila Quando você acha que a vida vai pra frente, você tá desse jeito Vai melhorar isso aqui Tô aqui com o meu celular, vou editar uma fotinho que eu tirei na praia hoje pra vocês E aí vocês veem os aplicativos que eu uso, o que eu faço Tem várias dicas boas aqui, hein, gente? Eu acho que é, tipo, simples, sabe? Mas o povo não conhece as coisas 18, 18, manda um beijinho, que é o horário igual, né? Então, vou abrir aqui uma foto que a gente tirou hoje E primeiro eu vou mostrar os aplicativos pra vocês Então, vamos lá Eu tenho esses aplicativos que eu uso mais, de fotografia Então eu tenho o Lightroom, o Afterlight, o Visco Que são os que eu mais uso, assim, os mais, né? Facetune às vezes, porque o Facetune, na verdade, ele tem uns efeitos bons aqui Tem umas coisas boas Ai, eu vou dar uma dica boa com o Facetune pra vocês E é isso, então vamos lá, gente Primeiro eu abro o quê? Vamos no Facetune primeiro Eu já separei umas fotinhos aqui, ó Porque, ó, primeira dica boa, gente Vocês não acham que eu tiro uma foto e sai boa? Não, eu tiro 552 mil e uma sai boa O resto fica aqui Então, ó, aqui nos favoritos são, ó, ó, várias Tá vendo, gente? E o povo acha que é fácil tirar uma foto boa Tipo, eu vou botar a expectativa em realidade Eu nem sei que foto que eu queria Mas olha o jeito que sai, ó, quando a onda bateu em mim, gente O jeito que eu fiquei Ó, acabada, jogada aqui Jogada, tá vendo? Então, não vai achando que é fácil Primeira dica, você tem que tirar 52 mil fotos Não é pouca, não Aí, beleza, vamos na que eu gostei aqui Essa aqui Vamos lá Então, primeiro de tudo Eu gostei mais ou menos, porque tá escondida a minha perna aí Mas beleza Eu nem gostei tanto dessa foto, mas vou editar essa aí Primeiro, gente Eu vou arrumar Eu sei que tem gente que não concorda comigo Porém, cada um com as suas escolhas, né? O que você vai aqui no smoothie, gente? Ah, outra Meu celular, ele tá em inglês E daí eu fui tentar mudar pra português Mas aí muda tudo Eu ia ficar perdida pra gravar esse vídeo Então eu meto em inglês Você vai no smoothie aqui, ó E aí o que você faz? Primeiro, sovaco Eu dei sovaco Aí eu dou uma passada só Tá vendo? Ó, antes e depois Porque aí de longe você não vê sovaco Eu sei que ninguém percebe isso Mas eu percebo e por isso que eu mexo Aqui, ó Uma esmoçada só aqui No escurinho aqui, ó A perna tá de boa Mas, ó Vamos passar um smoothie Vamos fazer perfeito pra vocês verem Aqui Ó, tá vendo? Não é muita coisa É um negocinho aqui, ó Minha cara de perdida Deixa assim mesmo Mas passo um smoothie aqui E... Perfeito Ó Tá vendo? Já que eu tô no FaceTune Eu já vou mostrar pra vocês Um efeito que todo mundo me pergunta E eu faço aqui Eu vou aqui, ó Filters Lentes, né? Acho que é lentes E o último aqui, ó Chama Chromatic Chromatic Chroma... Sei lá Em português, sei lá Mas você vai, ó E ele é o que dá o efeito Tem umas fotos minhas Que tá azul e vermelha Essa mexidinha É aqui, gente, ó Não dá pra ver muito nessa foto Tem as fotos certas pra fazer Mas tá vendo? Ó, a pegada aqui Azul Dá um efeito, ó Tá vendo? A onda e a pegada aqui, ó Esse efeito crazy nas fotos Que eu tenho, por exemplo Nessa foto aqui, ó Vou mostrar pra vocês Essa foto minha aqui Cadê essa foto? Essa Essa aqui, ó Vai Ó, tá vendo? Essa foto Eu usei esse efeito Pra vocês saberem Então É aqui no FaceTune Mas eu não vou usar Isso aqui agora, não Então aqui, ó Tá, ok, né Deu uma mexidinha Fechou Salva Camera roll Aí a gente vai pra onde? Pro meu queridinho Lightroom O Lightroom Você vai ver que todas minhas fotos editadas Estão aqui nele, né Vou lá no import From camera Favorites Essa aqui é a que eu editei? Acho que é Tá vendo? Aí você nunca sabe se você já editou Acho que é essa aqui Bom, vamos mexer nessa Aí, eu nunca sei se eu editei ou se não editei Eu vou mexer nessa mesmo Vamos lá O que que eu faço, gente? Às vezes eu já jogo no alto O automático aqui embaixo, ó Ele já dá uma mexida já Só que uma coisa que eu não gosto É foto amarela Eu não gosto de foto amarela Então eu vou lá no cor Mix Vou no amarelo aqui E Tiro saturação Boto Luz, ó Ó, a diferença que dá Tá vendo? Eu gosto de areia branca E é isso aqui no amarelo O que dá pra tirar de amarelo Eu tô tirando Aí eu vou nesse laranja Tiro um pouquinho da luz Tá vendo? Bronze, você pode ficar assim, ó Mas eu não tô desse jeito, né Então eu também não tô assim Esse é o que eu comento na foto Então eu vou deixar só um pouquinho Menos 20 aqui, ó E ó, a diferença, tá vendo? É tá muito, muito bronze Aí, ó Pronto Aí eu vou no azul O azul eu gosto de aumentar Pra ficar mais branco Então eu deixo um pouco mais branco Eu vou tudo no olho É igual receita de bolo É tudo no olho, entendeu? Porque realmente eu não sei Não tem um número específico, assim Vocês vão ver que As minhas edições são bem aleatórias também Aí eu vou mexendo nas cores Aqui Tem coisa que não muda nada Tá vendo? Não tem vermelho nessa foto Então não muda nada E ó, antes e depois Aí, gente Vou dar a dica pra vocês, hein Esse vídeo vai ficar bom Por causa dessa dica aqui Porque você não vê essas dicas aí Em outros canais, não Eu nunca procurei, mas Não sei, acho que não tem Aqui, ó Essa ferramenta Geometry Geometry, tá? Distorção Primeiro aqui, ó Ó, tá vendo? Não pode mexer muito Mas olha o que ele faz Ele dá um zoom na foto Ou ele tira você Daí aqui você coloca A parte de cima Pra ele cortar Deixa eu voltar pra vocês verem Como é que tá Tava assim Coloquei aqui, cortou Mas esse dá Esse efeito Mais ou menos Da câmera nova do iPhone, gente Você consegue comprar com esse aplicativo aqui Esse geômetro Ele já tira Entendeu? Parece que você tá mais longe Igual a câmera nova do iPhone Aí Esse aqui Eu odeio Aí o que acontece? Tem um aspecto também Que o aspecto que ele faz Ou ele te achata Ou ele te diminui Só que Não pode ser muito, tá, gente? Porque senão você vai ficar Olivia Palito Ou então achatadíssima Não, é só um pouquinho, ó Oito Só pra ter Só pra ter, tá entendendo? Só que eu não gostei muito Do Distortion Acho que não precisa Do Distortion Ó, é só um pouquinho Aqui você consegue mexer também, ó Vertical Aqui Tá vendo? Ó, vamos falar que eu quero ter Dois metros nessa foto Desuada Mas é pouco, gente É pouca coisa Tá vendo? Mexeu na cor Dei uma afundadinha ali Fiquei um pouquinho mais de longe E é isso Aí eu vou no Crop Aí eu vou cortar essa pegada aqui Que eu não gostei dessa pegada Tá vendo a pegada feia aqui? Vou cortar a pegada Mais ou menos Porque Pegou o branco ali Ó, perfeito Eu tô achando, pelo menos Dá pra vocês verem? Que ele só Deu uma afundadinha Assim, você? E é isso Ok Aí você salva, né? É salvar Export Salvou aí Eu vou pra onde? Pro Visco Eu vou pro Visco No Visco Você vai ver que tá Todas minhas fotos editadas Aqui também Chegou aqui no Visco, gente Os efeitos Ó, tem vários efeitos no Visco Eu amo Os efeitos do Visco Ó, gostei desse já Então, gente Eu não tenho muito O que eu mais gosto De todos, entendeu? Eu vejo em cada foto Mas o que eu mais uso normalmente É o C6 C1 E o C7 Ó, C7 Ele te deixa mais laranja O C6 te deixa mais bronzeado E muda bastante o azul De um pro outro também, né? E o C1 Também uso bastante Eu acho que nesse aqui Gostei do C1 Aí eu vou diminuir Porque, tá vendo? Fica muita coisa aqui Vou diminuir um pouco O C1 Aí o que eu faço? Coloco o Granble Vou no Grain Que eu gosto do Grain Que é o Granulado Coloco o Granulado Depende da foto também Mas esse aqui eu vou botar assim Grain, perfeito Aí salvo aqui Salvei Aí o que eu faço agora Vai chegar no momento É a última coisa que eu faço na foto O momento que todo mundo pergunta pra mim Lá nos comentários É como que bota os risquinhos? Gente, aqui, ó Vou mostrar pra vocês daqui já Afterlight É no Afterlight que você bota os risquinhos Vou lá na foto editada Coloco aqui embaixo Dust Aí em português Não sei como vai ser Mas normalmente eu uso o 1 O 6 Ou o 11 São esses que eu uso E eu sempre gosto mais do 1 Na real Então é sempre o 1 que eu uso Ah, os risquinhos, tá vendo? Sem risquinho, com risquinho Sem risquinho, com risquinho Entendeu? Aí aqui às vezes Eu mexo numa coisa ou outra Tipo, eu tô achando essa foto Meia amarela ainda Aí eu vou no Temperatura E boto azul Aí ficou muito azul Tá vendo? Não pode ser Cancela Acho que tá ótimo assim Aí done, salva Aí além de tudo Eu vou lá no Instagram um pouquinho E coloco Ó, um pouco ali em cima Já não precisa que a foto tá muito Aí eu vou mexendo, gente Eu vou fuçando Aqui no Instagram eu não sei o que eu faço Eu só vou fuçando Entendeu? Ó Contraste Aqui, vamos Ó, tá vendo? Aqui fica menos azul Vou vendo, gente Gostei, não gostei Gostei, não gostei Não sei Aí cor Às vezes eu vou em cor também Coloco um rosinha Quando eu acho que tá muito amarelo Aí aqui eu coloco um azul Ou um rosa também Ou um roxo Pra dar uma quebrada Isso depende se a foto tá muito amarela ou não Mas às vezes eu não coloco nada Gente, eu vou fuçando Entendeu? Mas é basicamente assim que eu edito as minhas fotos Já vou postar esse aqui Acho que ainda não Ó, tá mais branca, tá vendo? Aí eu vou vendo o que eu gosto O que eu não gosto O que tá bonito O que não tá Mais contraste Sem contraste Só que a minha vibe é Menos amarelo Mais branco assim E o azul É sempre mais claro os tons O amarelo eu não gosto, gente Quanto menos amarelo pra mim, melhor Mais alaranjada as fotos que eu gosto Acho que eu já vou até postar isso aqui Eu não tinha nem gostado da foto Mas agora eu gostei Gente É basicamente isso Se tiver pra dar uma esmoçada assim Ou no Facetune Aí depois já vai no Lightroom Lá no Lightroom é basicamente onde eu mexo tudo Aquele negócio lá de geometria Ajuda bastante Pra você ou dar uma esticada na foto Ou dar uma... Depende Porque dependendo do jeito que tá a foto, gente Você precisa dar uma enchatada também Mas ser sempre pouco, tá? E depois disso Visco E depois do visco O Afterlight Que é o que deixa os risquinhos Que vocês tanto querem saber Porque é isso que todo mundo pergunta E é isso, gente É assim que eu edito minhas fotos Parece que é um processo Não, eu tô há 15 minutos falando aqui Mas eu faço tudo muito rápido Tiro a foto Eu já sei do jeito que eu gosto, sabe? Vai tudo muito rápido Minha irmã, por exemplo, é uma pessoa Que ela não gosta de editar muita foto Quando ela quer que eu edite Ou mude alguma coisinha Ela me pede Mas os delas são muito mais natural E sem efeito Eu gosto de editar porque eu gosto Mas eu não sou a louca Do feed, ó Você vai ver aqui Eu não misturo as cores Não fico Ai, meu Deus Não vou postar essa foto Porque não combina com a outra Eu não sou assim, entendeu? Meu feed é bem... Curti, tirei amarelado Dei uma pincelada ali E já era É isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não fica pesando a mão na edição Pra não ficar muito fake E postem fotos que vocês acham bonitas E eu acho assim Edição é um negócio pra quem gosta Tem gente que não gosta nada Eu não acho que ninguém tem que cair na pressão Dessas fotos aí Pode do jeito que você achar melhor Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de se inscrever no canal Segue a gente nas redes sociais Mila Faria, Bruna P Faria Must Share BR Um beijo É nóis Tchau Baixa esses aplicativos aí Mas não tem nenhuma public não, tá, gente? É realmente os que eu uso Alguns tem que pagar Acho que o visco é um plano anual Agora eu não sei Mas tem que pagar essas coisas aí O Afterlight, por exemplo Você consegue baixar ele sem pagar Mas pra você ter a opção de geometria Aí tem que pagar Tem uns que são gratuitos Tem outros que não Mas eu pago Porque pra mim faz diferença A minha irmã acho que ela não paga Porque ela já não edita tanto Tchau Tchau Tchau